Olá, sejam todos bem-vindos. Esse é o Saúde e Vida aqui na Diário TV, uma parceria com o projeto de Portas Abertas. Se você quiser acessar a gente lá no Facebook, no YouTube, no Instagram, de Portas Abertas, Dê Mudo. E o assunto é esse mesmo, de Portas Abertas para todos os assuntos relacionados à saúde que muita gente tem dúvida, muita gente quer tirar, nós trazemos os profissionais aqui para fazer um bate-papo e promover essa integração sobre determinado assunto, determinada doença, que hoje nós vamos falar sobre epilepsia. Epilepsia tem, em março, um dia de conscientização, que nós vamos estar falando sobre isso também. E com isso nós estaremos trazendo assuntos de saúde e bem-estar, porque com a autoestima tudo vai muito bem, não é mesmo? Então, vamos estar trazendo qualidade na informação. Gostaria que você se sentisse à vontade com os nossos convidados, que nós vamos apresentar já já. Então, para falar sobre epilepsia, um assunto que às vezes fica lá guardadinho, quase ninguém fala sobre o assunto, mas nós estamos trazendo à tona este assunto que aflige muitas famílias, muitas pessoas que não sabem até, não sabem como lidar com a doença. Então, aqui no estúdio nós convidamos o neurologista Américo Fernando, a psicanalista Nádia Gonçalves e a neuropsicóloga Tereza Cordeiro. Muito bem-vindos ao nosso programa. E aqui o Saúde e Vida estará abordando um pouco sobre a epilepsia, porque o assunto é bem vasto. Ao pesquisar eu notei que o assunto é bem vasto, envolve vários profissionais. Mas antes de conversarmos com os nossos convidados aqui no estúdio, eu vou chamar uma matéria especial que nós fizemos com a neuropediatra Andréia Moreira. Ela também vai esclarecer um pouco do que se trata a epilepsia infantil. E retornamos daqui a pouquinho. A epilepsia é uma doença do sistema nervoso central, onde você tem uma descarga elétrica anormal do cérebro. E essa descarga elétrica anormal, ela vai se manifestar clinicamente, na grande maioria das vezes, através de crises convulsivas ou chamadas também crises epiléticas. Isso acontece em qualquer época da vida, desde o recém-nascido até a idade, a terceira idade, o idoso, a epilepsia é uma condição que pode aparecer em qualquer época da vida. A faixa etária pediátrica, ou seja, as crianças, é uma faixa de idade onde a epilepsia é bastante frequente. Porque existe toda uma questão de maturidade cerebral, então esse cérebro ainda está se desenvolvendo. Então existem epilepsias que elas acontecem só no período pediátrico. Ou até epilepsias que vão perdurar para sempre, mas que elas no período pediátrico podem ser um pouco mais graves, um pouco mais frequentes do que na idade adulta. Então, vimos que a criança com epilepsia, ela precisa de cuidados médicos complementares, tanto quanto os adultos, até cuidados mais especiais ainda. Que pode, inclusive, essa doença pode surgir em qualquer fase da vida, não é, doutor Américo? Exato, em qualquer fase, até no recém-nascido, no adulto jovem, na mulher, no idoso. Aliás, o idoso é muito pouco reconhecido a epilepsia no idoso. E é frequente, normalmente, após os 55, 60 anos de idade, a gente tem diagnosticado muitos pacientes com epilepsia dessa faixa de idade. Sem nunca ter apresentado nada na vida. Sim, como primeira crise, inclusive, nessa faixa de idade. Se a gente for conversar sobre a primeira crise, a gente tem um gráfico em U. Então, nos primeiros anos de vida, nos primeiros dois anos de vida, você tem uma frequência alta de epilepsia. Ela vai diminuindo ao longo da vida. Após os 55, tem o segundo pico, que sobrepassa a criança dos primeiros dois anos de vida. E o mais interessante é que é muito pouco diagnosticado. Para você ter ideia, a epilepsia no idoso é considerada a terceira condição mais frequente, condição neurológica que eu estou dizendo, mais frequente no idoso. Ela perde apenas para o AVC, que é o acidente vascular cerebral, e para a demência. A epilepsia vem em terceiro lugar, ou seja, é muito frequente e muito pouco identificada. Na frente do Parkinson, na frente de tudo. Vem lá na frente. E pouco difundido, parece que a família meio que esconde em cobre, né? E a gente, inclusive, precisamos, porque nós andamos na rua, podemos nos deparar com uma situação de crise. Ou você na academia, ou na escola. Antigamente tinha uns mitos, né? Que você tinha que desenrolar a língua, e que se não a pessoa ia engolir a própria língua. A pessoa acabava se machucando, e a gente ficava assim, meu Deus, eu tenho medo de encontrar alguém com epilepsia, que eu não vou saber o que fazer. Mas, hoje em dia, já tem uma informação maior sobre isso, né? Tem, tem. Isso realmente é um dos mitos, né? O que a língua enrola, e que a pessoa vai ficar sufocada. Na realidade, quando a pessoa tem uma convulsão, uma crise convulsiva, ela faz uma contratura do diafragma, e ela faz uma apneia, que é uma parada transitória da respiração. No que faz a apneia, ela fica roxa. E, além de ficar roxa, tem um travamento da mandíbula. E esse travamento da mandíbula, às vezes, ele é seguido de mordedura da língua, de um ruído expiratório, que vulgarmente as pessoas chamam de ronqueira. Que é um ruído da secreção. E, vamos dizer assim, as pessoas imaginam que a pessoa está morrendo, o que não é o fato, né? E que a língua esteja enrolando, e que por a língua estar enrolando, ela está sem respiração e vai morrer. Não é o caso. O que você tem que fazer nesse momento, primeiro, é proteger a pessoa, porque, normalmente, a pessoa passa mal de pé ou sentado, e vai ter uma queda. E deixar a pessoa em posição lateral. Porque alguns pacientes têm vômitos, e esses vômitos vão para a parte respiratória, e, realmente, a pessoa pode fazer um quadro de broncoaspiração e morrer. Por isso que a gente tem, assim, um cuidado muito especial com os pacientes que têm epilepsia, principalmente em uma epilepsia que predomina crises noturnas. Porque, na crise noturna, se o paciente estiver em decúbito dorsal, ou seja, de barriga para cima, e tem pacientes que só têm crises noturnas. Tem outros que têm noturnas e diurnas. Mas existe um grupo que só tem crises noturnas. Então, nós pedimos sempre que tenha alguém dormindo próximo, porque, normalmente, a crise dá algum aviso, dá algum sinal, aí você vira a pessoa de lado, aguarda passar a crise, não tenta abrir boca, nem botar colher, nem fazer alavanca, nem enfiar o dedo. Tem pessoas que levam uma dentada, né? Sim. Por causa do trincamento da mandíbula, né? E aguarda a crise passar. Essa crise, desculpa, essa crise dura por volta de quanto tempo? Ela é muito variável, mas ela normalmente não passa de 10, 12 minutos. Porque a crise não é só o fenômeno de trincar os dentes. Ela também tem uma fase tônica, com enrijecimento. Tem pacientes que viram os olhos, a cabeça, se entortam. Depois tem uma fase clônica, que são aqueles movimentos de abalo, né? E depois uma fase chamada resolutiva, em que relaxa, aí libera urina, às vezes vomita, e aí entra num sono profundo, às vezes é o momento que faz aqueles roncos, liberação de saliva. Mas nessa hora, por exemplo, a gente encontra essa pessoa em crise em um lugar qualquer, o que a gente faz primeiro, deixa ele de lado, confortável, tira os objetos em volta e chama a emergência. Mas aguarda passar a crise, porque essa fase da crise costuma ser rápida. Por quê? A gente explica isso para as famílias. Às vezes a pessoa está entrando em crise, sai correndo de carro, sofre um acidente e morre todo mundo. Porque todo mundo fica apavorado. Imagina alguém dirigindo com alguém em crise. Você fala assim, calma. Esperar primeiro. Espera que a crise vai passar. Depois que ela tiver cessado, coloca... Não precisa sair correndo, porque a crise já está terminando. A crise passa. Os pacientes que têm muitas crises, as famílias normalmente nem levam para o hospital. Eles aguardam a crise. Já sabem como... Dão um reforço da medicação, ou ligam para o neurologista, ou para o seu médico, pegam alguma orientação. Agora, a recomendação de ir para o hospital é quando há crises repetitivas, chamadas crises subentrantes, crises que uma termina, a outra já está em sequência. Mas, por exemplo, a pessoa está sozinha na rua, não tem nenhum familiar por perto. Aí, nesse caso, chamaria a emergência. É, tem que chamar. Porque até a emergência chegar, a crise já cessou. Aí você faz a proteção, né? Deixar num lugar seguro, proteger a cabeça, porque, às vezes, durante a crise, a pessoa fica fazendo aqueles movimentos e bate com a testa no chão. Bota um casaco dobrado, alguma coisa. Deixa de lado, entendeu? Então, outro mito, o pessoal pensa que epilepsia é uma doença mental. E não tem nada com isso, né? É, ela é uma doença do sistema nervoso, mas tem aspectos da epilepsia que lembram quadros mentais. Por exemplo, tem crises que, no início da crise, a pessoa tem o que a gente chama de aura. Aura é o início da crise, né? Tem pacientes que têm aura fóbica, com medo, com mudança de comportamento, com agitação, com inquietude, e depois desmaiam. Porque existem vários tipos de sintomas, inclusive sintomas psíquicos, eles são relativamente frequentes nas crises. E é verdade que os pacientes com epilepsia devem evitar dirigir? Bem, há uma recomendação para isso. Por exemplo, nos Estados Unidos, isso logicamente depende de cada estado, o portador de epilepsia, a pessoa, vamos supor que tenha tido uma primeira crise convulsiva, ou uma segunda crise convulsiva. O médico, o neurologista, ele é obrigado a comunicar o serviço de trânsito. O serviço de trânsito recolhe a carteira de habilitação, pede um laudo do médico, normalmente o laudo do médico, o médico já está logicamente ali informando que o paciente não deve dirigir, entendeu? E aí eles retém a carteira de habilitação e pedem que a cada três meses a pessoa traga um laudo para comprovar que ele está sendo visto pelo médico e principalmente comprovar que ele está sendo medicado. Então, isso é interessante porque cria uma adesão ao tratamento. E esse serviço de trânsito, ele só vai liberar esse paciente depois de um determinado tempo, que logicamente isso depende de estado americano, de um para outro, normalmente em torno de dois anos, se a pessoa não tiver tido crise, se tiver em uso de medicamento ou se tiver tido alta, aí eles liberam a carteira. Mas lógico que isso tem diferenças entre os estados. E no Brasil há uma tendência a seguir essa orientação feita nos Estados Unidos, entendeu? Tanto é que agora no DETRAN você é obrigado a descrever num documento as patologias que você tem. Qual tipo de remédio. O tipo de remédios, etc. Porque você toma uma medicação que também pode dar um tipo de alteração, uma sonolência, alguma coisa assim, né? Isso, isso, isso. Sem ser a epilepsia, né? Isso. E é possível manter a consciência durante uma crise de epilepsia? Sim. Existem as crises chamadas parciais, em que não há perda total de consciência. E são crises parciais, podem ser motoras, elas são chamadas parciais simples. Tem até contratura motora, a pessoa assiste a crise. Crise com marcha, que a gente chama de marcha jacksoniana. Tem as crises parciais, chamadas parciais complexas, em que você pode ter uma turvação de consciência. Às vezes você não tem queda, mas às vezes você tem uma turvação de consciência. Às vezes com movimentos automáticos, tipo mastigação, tipo estar deglutindo alguma coisa. Ou então fazendo um movimento sem sentidos com a mão. Então, essas crises têm um certo envolvimento parcial da consciência. Agora, essas crises, tanto as parciais simples, quanto as parciais complexas, elas podem caminhar para a crise generalizada. Que é aquela que tem a queda, os movimentos bilaterais. E, doutor, o paciente com epilepsia, ele pode vir a ter uma vida normal? Sim. Na maioria dos casos, sim. Ele controlando um medicamento. A gente tem também que observar que existe um paciente que tem epilepsia e que é refratário a usar remédio, que é beber bebida alcoólica, quer dirigir, quer ter a vida normal, né? Inclusive com riscos para a vida, né? Por exemplo, um jovem que seja hipilético e que não esteja em uso de medicamento, que resolve nadar, ele pode correr o risco se ele não estiver com alguém próximo que conheça a sua condição e se afogar e morrer. Quer dizer, não se morre só no trânsito, né? Também se morre em mergulho submarino, natação, na piscina, no rio, no lago. A gente sempre... Se não tiver alguém por perto, né? Isso. Sempre após atender os nossos pacientes, a gente sempre explica o que a gente chama assim, olha, as condições de risco de vida em caso de perda de consciência. Aí a gente pede para trabalhadores, por exemplo, que trabalham com serra elétrica, trabalham em altura, ele até pode trabalhar em altura preso, vamos dizer assim. Sim, com segurança, né? Mas é um risco mesmo assim, né? Os colegas têm que estar sabendo, o chefe. Têm que estar sabendo, exato. Doutor, essa primeira parte, a gente vai terminar agora o primeiro bloco. Você está convidado a participar do segundo bloco. O assunto é a epilepsia, realmente é muito vasto, né? Tem muitos detalhes para a gente debater. O tempo é curto, mas a gente vai conseguir falar o máximo possível para que o telespectador acompanhe. Música 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 Música